Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre aplicativos e tecnologias voltados para os crentes, para a igreja. Nós temos dois representantes aqui no estúdio, uma do Inradar, que é um sistema de produtos e serviços, né? Se você quer fazer algum serviço, comprar, por exemplo, quero imprimir um monte de panfleto para a minha igreja, você vai entrar lá, vai encontrar algum crente, algum irmão, algum pastor de uma igreja que tem um serviço de gráfico, então você faz negócio com ele, que é diferente. A gente pensa que essa cultura, ela é muito forte entre o povo judeu, existe muito isso, não só pela, talvez, pela ética de trabalho, talvez, que eles têm, mas aquela coisa, poxa, se ele tem a mesma fé que a minha e ele é certo como eu sou, talvez, minha fé, ele vai ser, entendeu? Ele vai ser um cara bom de negócio, vou fazer negócio com ele. Eu gosto muito de fazer isso, televisão evangélica, a gente tem que fazer negócio com o crente. Agora, foi interessante, quando nós apresentamos também o Gospel Talk em Radar, o pastor, o pastor aí, você fala, ué, como é que eu boto lá, né, o negócio de serviço da igreja? Você ficou interessado. Uma coisa é que é interessante a igreja e os crentes se modernizarem juntos com isso também, você acha que isso traz modernização, é interessante, mas também até que ponto? Porque isso muda a maneira de como nós nos relacionamos, a gente pensa, não muda, por exemplo, e vou lhe jogar um exemplo para você responder, numa igreja americana, que ela tem até a vanguarda nisso, o DNA dela é muito digital, é muito na internet. 85% dos atendimentos pastorais de gabinete pastoral deles é um gabinete digital, virtual, né? 85% dos atendimentos são pelo Skype já, ou seja, a pessoa está na casa dela, o pastor está na casa dele, ou no gabinete pastoral, mas eles não estão pessoalmente. Tecnologia para ajudar em curto tempo, não precisa pegar trânsito, atende mais pessoas, pode ser um pouco mais objetivo, mas se perde muito nisso também. Então, André, vamos lá. De tudo que a gente falou, e de fato, quando ele estava colocando, eu fiquei muito curioso, interessante, como é que divulga a empresa? Que é legal, e você promover a interatividade na comunidade cristã, o segmento que nós representamos, poder criar um laço de relacionamento, poder inclusive pegar a turma hoje, que a tendência hoje do mercado é totalmente isso, a parte da informatização, da tecnologia. Agora, e trazendo para a igreja, para o relacionamento pessoal, o que acontece, André? Um gabinete pastoral via Skype. Ok, eu já fiz. Inclusive, eu quero até mandar um abraço, pessoal lá da Itália, são 20 irmãos, que a gente, pela internet, mais de um ano a gente conversando, são pastores, né? Eu queria até deixar um abraço para eles agora, eles assistem mesmo, e mandam e-mail, e o meu, no caso, é pelo Facebook, e alguma outra vez a gente fez pelo Skype. Assim, foi bom, foi legal, mas nada substitui o calor humano, nada substitui o relacionamento pessoal, ok? Por exemplo, é muito bom para a gente se aproveitar, remir o tempo e tal, mas nada vai substituir o olhar nos olhos, o aperto de mão, o toque, o abraço. Então, por exemplo, existe a igreja virtual, existe a igreja midiática, tudo isso contribui? Sim, sobretudo, André, não dá para substituir o relacionamento da pessoa humana. Eu estava até dizendo aqui que gente que trabalha na área da psicologia comportamental, da psiquiatria, como até o Augusto Cury, ele tem dito, é um grande autor do Brasil e fora do Brasil, ele tem dito que a gente tem adoecido, e principalmente por uma síndrome chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. São muitos tipos de informações que têm estado presentes na mente das crianças, na nossa também, onde você não consegue captar. E o maior número de informações não quer dizer o maior número de conhecimentos. Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio. Sobretudo, é importante dizer que o que prejudica a nossa vida não é a tecnologia, não é a internet ou o aplicativo, nada disso. Pelo contrário, vem para cooperar. O que prejudica a nossa vida somos nós mesmos. Quem dificulta o andamento de uma empresa, quem dificulta a vida de uma igreja, quem dificulta são os próprios seres humanos, não é o gato e o cachorro. Pelo contrário, o gato e o cachorro distrai até a gente, mas o ser humano, ele dificulta o nosso relacionamento. Então, assim, André, o que ocorre? Eu acho legal lá na América esse tal fazer o gabinete. Agora, na minha visão, como estudioso de psicanálise clínica e também, pastor, eu não acredito nessa coisa impessoal, só virtual. Eu acredito muito no olho no olho, toque no toque, abraço no abraço, carne na carne, vida na vida. Isso é a igreja. A tecnologia é boa quando ela vem aproximar quem está distante. Agora, distanciar quem está próximo, que é o que também está acontecendo, né? As pessoas estão lado a lado. Ontem eu fui jantar com a minha esposa, a gente voltando, parou no trânsito, paramos no restaurante ali para desafogar o trânsito e no lencinho aqui do restaurante estava muito engraçado. Ele falou assim, a melhor maneira de manter a sua bateria carregada é parar de usar o celular. Porque se você via as pessoas assim, estão sentadas assim esperando a comida, chegou até comendo, o homem, assim, marido e mulher, frente a frente, a galera no celular. Então, perde, ela distancia também, às vezes, as pessoas que são próximas. Esse é um cuidado que tem que ter. Rapidinho, dois segundos. Inclusive, por exemplo, rapidinho, por exemplo, você falou da distância. Então, o pessoal da Itália, esses irmãos, pastores, pastores, homem de Deus, cara, a gente fala como se a gente conhecesse há mil anos. Eles falam com amor e carinho pela minha pessoa por me ver aqui, nesse programa e depois ficaram acompanhando. Olha que coisa legal. Agora, tem outro lado, rapidinho, o pastor vai falar. Por exemplo, lá na nossa gráfica lá, o menino estragou um monte de livro. Por quê? O wi-fi está liberado, o menino está trabalhando na máquina e ele está no vídeo. E ele está na guilhotina, cortando e está no vídeo. E está... E estragou tudo. E a culpa é de quem? É da internet. A culpa é do aplicativo da internet. É esse o problema. Até mesmo na igreja. Você está ministrando na igreja, a pessoa tem a desculpa de que está com a Bíblia, mas ao mesmo tempo que está com a Bíblia, aí você vê ela digitando ali. Você está digitando, está anotando a mensagem para guardar ou você está conversando com alguém no WhatsApp, está conversando com alguém no Facebook? Porque foi como o pastor falou, o problema não é tecnologia, mas são as pessoas, como as pessoas utilizam da tecnologia. O irmão estava falando do aplicativo, o aplicativo é uma coisa fantástica. Eu quero baixar, quero usar, para a minha igreja inclusive, mas o problema é que o negócio vai crescer. E à medida em que o negócio vai crescendo, você não consegue mais ter o controle do filtro daquelas pessoas que começam a entrar e de repente são mal intencionados. Realmente, como você mesmo falou aqui no intervalo, a pessoa não fica muito tempo, mas o problema é quando ela chega e de repente conversa com uma irmãzinha, fala com outra. Ontem mesmo, quando eu estava pensando aqui, estudando, vendo sobre o assunto, eu entrei num site mesmo de relacionamento só para testar, só para ver. Eu não lembro o título, o nome, mas estava lá, um camarada azarando um monte de menino, eu sou solteiro, meu WhatsApp. Olha, aí foi com a outra, eu sou solteiro, meu WhatsApp. Cinco meninas, um menino comentando, conversando, então isso é uma coisa que a gente tem que tomar esse devido cuidado, porque tem muita gente que se diz evangélico, se diz cristão e, na verdade, ele está ali só para sugar. Mas daí uma coisa, e isso é normal do ser humano, vai acontecer em igrejas, em todos os lugares. Mas daí eu vejo muito a importância de ter, talvez, aplicativos de tecnologia segmentadas. Embora, claro, não vai evitar esse tipo de coisa, mas diminui muito a probabilidade, existem muitos filtros. Era para vir hoje aqui, mas o pessoal não deu para chegar, teve que desmarcar, o pessoal do amor em Cristo. Sempre quando eu falo sobre tecnologia e tudo, eu trago eles, porque eles são o maior site de relacionamento cristão de todo o Brasil. E uma coisa muito interessante é que eles falam dos filtros tecnológicos que ele tem com o uso de palavras, às vezes com recomendações negativas de pessoas, ou seja, marcou um encontro com alguém para conhecer. Se a pessoa entende que ele deu uma de crentão só para querer encontrar e ver que o cara não é aquilo, as pessoas, elas recomendam depois, existem as recomendações depois, olha, fala esse cara, não sei o quê, eles vão lá e bloqueiam, ou anulam, ou banem ele. É muito interessante a gente começar também a participar de comunidades onde tem filtro. Primeiro, o filtro, como falou o Alberto aqui, são as próprias pessoas, mas existem também dispositivos tecnológicos que ajudam a gente a dar. E, assim, se eu fosse dar um resumo, não sei como estão os números hoje, acho que no ano passado, quando nós fizemos um programa com o pessoal do Amor em Cristo, a gente estava falando, André, por mês, a gente, desde que começou, a gente está casando aí de 30 a 50 casais, todo mês, todo mês. E eles têm um trabalho muito bonito também, segmentado tecnologicamente, com pessoas de meia e de idade mais um pouco avançada, porque na igreja é meio complicado, a questão de, às vezes, divorciados e tudo, e a pessoa não encontra outra pessoa, ainda é bem aceito na igreja e tudo, eles têm um trabalho muito bonito também para pessoas de idade um pouco mais avançada. E, olha, é fantástico. Eu não vou dizer que eu nunca participei antes, a minha mulher me bate aqui, mas eu sempre fui um grande entusiasta e publicador dessa ideia, porque eu acho que se a gente está aí para ficar, não existe a gente falar, não vai entrar nesse site de relacionamento? Vai. Os crentes vão entrar, eles vão entrar nas redes sociais, eles vão entrar nos aplicativos, que seja em um segmentado, onde a probabilidade seja muito maior de achar uma pessoa da mesma fé, um crente do outro lado, do que qualquer outro tipo de pessoa mal intencionada. Eu acho interessante, entrando até nesse assunto, eu tenho dois exemplos próximos a mim, de pessoas que, um casal que hoje está casado com um filho, bem casado, e na época não tinha ainda o amor cristão, amor em Cristo, mas se encontrou e deu certo e casou e hoje está bem. E eu tive também um exemplo próximo a mim de uma pessoa que ficou lá, conheceu, fez todos os passos, teve cuidado, etc., marcou de conhecer, não deu certo, e depois a pessoa ficou perseguindo ela, assim, ligando, semanalmente ligando, perturbando, e eu falei, não, mas olha, não tem nada a ver. E assim, a ponto de quase chamar a polícia, o que eu faço para que essa pessoa está... Por quê? Porque talvez não tivesse um filtro, não tivesse um... Foi lá naquelas redes sociais antigas, época de Orkut, etc. Como é bacana, assim, você ter hoje, de repente, empresas que se preocupam com isso, que querem te proteger de alguma forma. Eu acho que tem que ter o filtro a partir da empresa, da tecnologia, mas também, André, tinha que ter um filtro na legislação em algum âmbito, ok? Porque o artigo 226, ele vai dizer que a família, a célula amada da sociedade deve ter proteção total do Estado. Então, não são poucos casos noticiados de meninas, adolescentes que estão na internet. O pai deveria ser um filtro, os pais, sobretudo, e aí vai e começa um relacionamento virtual, vai se encontrar com um cara estuprada, morta e uma loucura total. Então, esse também é um aspecto muito perigoso. Mas eu volto de novo, não é tecnologia. Eu acho que o filtro que ele falou dos irmãos, o filtro da empresa, o filtro da legislação... E agora tem um outro problema aqui, para até você continuar abordando, que é o seguinte, que eu penso, rapaz, eu estou excluindo gente também do meu Facebook. Porque gente que diz cristão evangélico e manda para você um monte de coisa pornográfica. Cristãos que eu conheço, coloca a palavrão descaradamente. E aí depois, meu irmão, ainda quer estar lá, ainda quer estar na tua parceria ali e tal, e paz-me, paz-me, até membro da igreja, porque tem aquele membro mais distante, não tem? Tem os próximos, não que você crie isso, isso é natural, é a própria empatia do ser humano, mas, às vezes, de outro lugar, de outra cidade que pertence ao nosso ministério. E aí, está botando lá palavrão. Teve uma onda, uma época, não sei se vocês, senhores, acompanharam, por certo, acompanharam, de meninas das igrejas postando foto nua. E aí, meu irmão? A coisa... aconteceu isso em várias, várias, várias igrejas. E daí uma coisa que eu acho fantástica, quando a gente tem dispositivos tecnológicos voltados para o público, existe algum tipo de filtro nisso tecnológico. Olha, gente, está rodando esse tipo de conteúdo aqui, vamos cortar e vamos ver a base. Eu acho fantástico esse tipo de iniciativa. Vamos parar para o intervalo que já estourou tudo aqui, o papo vai embora, quando a gente fala um pouco de tecnologia e também os seus desobramentos. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar um pouco também sobre como isso tem mudado o dia a dia de hábito, até de consumo de ouvir música. Música hoje, quase que 80%, pelo menos, de quem tem smartphone vê e consome, não mais em rádio e tudo, baixa um aplicativo, compra nas redes sociais ou nas app stores da vida, mas qual também é o problema um pouco com o pagamento. Tem uma coisa que é muito interessante, as pessoas ainda têm muito medo com a questão de, bota o meu cartão de crédito e aí vai entrar um pouco no que gosta, será que esse meu papo, como é que isso é guardado? Eu estou batendo papo com alguém e estou dando informações confidenciais? Quem é que vê isso? Quem é que tem acesso a isso? Que é uma das perguntas que as pessoas fazem muito. Qual é a segurança desse sistema que eu estou colocando nos meus dados? Por exemplo, se eu estou botando às vezes um serviço e tudo, eu vou botar meu endereço, eu vou botar meu telefone. Como é, quem é que está mantendo esses dados? Quem é que está por trás disso? É uma pessoa com boa índole ou má índole? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, não tem nada, volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.